Olha só meus amigos, meu filho tinha uma lanterninha dessa aqui ó, pequenininha, só que a pilha terminou, faz muito tempo que tem ó, e a pilha terminou, não acende, quer ver ó, vou ligar pra vocês verem ó, que não acende ó, estragado, terminou a pilha, ó, essas pilhas aqui, e aí uma vez eu comprei uma cautela de pilha de relógio, mas não deu certo, não deu certo. Olha só meus amigos, a ideia que nós tivemos ó, esse aqui é o papel de chiclé, e nós vamos embolar ele ó, porque ele tem um alumínio, e nós vamos colocar as pilhas aqui dentro ó, porque ela é muito pequenininha, olha o tamanhinho que ela é, olha a diferença de uma para a outra ó, olha o tamanhinho, bem menor né, então o que nós vamos fazer? Vou botar um papel, um pedaço de papel aqui, ó, coloquei um pedacinho de papel ali, vou botar a pilhinha aqui agora ó, só que tem que arrumar ela até, olha só amigo, já coloquei duas pilhinhas ali, vou botar mais uma, são três, mas ainda meu amigo, ele tá com folga, então vamos botar quatro ó, botar quatro pilhas, botar mais uma, agora deu bem certinho o tamanho ó, bem certinho o tanto, com o papel e quatro pilhas, vamos ver a tampinha aqui tá, E agora meu amigo, vamos ver o teste final, a bolinha de papel, para ela se ajeitar, tivemos que meio achatar um pouquinho ó, e agora, vamos ver se acende, olha só amigo ó, deu, arrumei, foi arrumado um pouquinho ali ó, as pilhas, tava com mau contato ó, e tá funcionando agora ó, tá vendo? Com pilha de relógio, é isso aí amigo, valeu, um abraço, tchau! E aí amigo, o que que tu achou da ideia? Não deu certo, a gente terminou essas aqui ó, agora nós vamos até terminar essas aqui ó, também né, que estão aqui faz tempo já, e é isso aí, valeu, um abraço, tchau! É isso aí! E aí